Finalmente, depois de 3.465.623 anos, o modo ranqueado do Fortnite chegou, galera. Chegou novidade, a gente tá brincando aqui, mas é um respiro e um sopro aí no Battle Royale e também no modo sem construção, que você pode jogar e conquistar ranques e ver aí o seu desempenho depois das temporadas. A gente vai testar hoje, eu vou tentar, mano. Hoje eu vou tentar. Pera aí, tem filminho. Vamos lá e depois eu faço a minha promessa. Fala, galera do Fortnite. Eu sou a Melanie e o modo ranqueado chegou. Um novo jeito de progredir e ganhar recompensas no Battle Royale e na Construção Zero. Pra começar, entre no Battle Royale ou na Construção Zero com o modo ranqueado ativado. Aí, já explicou como faz. Os caras não abusaram da conta nova, né? Boa. Boa. Claramente, onde eu não pertenço. Mesmo se ficar entre os melhores, não for a sua praia, todo mundo pode ganhar recompensas da temporada e XP do Battle Royale ao mesmo tempo. Pô. Eu não sei nem construir, mano. Maravilha. A minha promessa é que nessa gameplay, eu vou terminar meu máximo. A sua jornada ranqueada começa agora. Começa agora, nessa gameplay aqui. Eu vou terminar meu máximo pra gente ver qual é o nosso primeiro ranking, galera. Então, vamos lá. Temporada Zero, Construção. Primeiramente, eu preciso lembrar vocês de usar o código AGASO aqui pra apoiar o criador. Pra alguma coisa bizarra tá? Nenhum. Mas não deixe isso acontecer. Use o código AGASO e, sem custo adicional, você apoia e ajuda o nosso trabalho, o nosso canal, o nosso conteúdo e me ajuda a comprar fralda pro AGASIO também. Obrigado a você que apoia. Se você não vai comprar nada no Fortnite, apoia do mesmo jeito. Assistindo os vídeos do canal, entrando aqui todos os dias e conferindo os lançamentos de jogos e novidades sobre o mundo dos videogames. Miles Morales tá chegando aí. Rumores que veio o Homem-Aranha em 2099 também, o que me faz me arrepender um pouco de não ter pego a Gwen. Mas por conta do lançamento do filme. Então, use o código AGASO aí para adquirir o seu menino Miles Morales, que eu tô doido pra que ele chegue. Vamos, então, jogar a primeira ranqueada da minha vida. Basicamente, pra jogar, você precisa prestar atenção aqui, ó. Ranqueado tá ligado. Você pode desligar se você não quiser ranques, tá bom? E você pode ligar. E aí, aqui, a gente vai ter o nome da parada. Então, a gente vai jogar Construção Zero Ranqueada. Ranqueado tá ligado, tem que tá ligado aqui. E aí, a gente vai jogar. Eu tô ranque sem ranque porque eu preciso jogar uma partida para que o Fortnite olhe e fale Caraca, olha a habilidade desse moleque. Vamos colocar ele no ranque surreal? Não. Óbvio que não, né? Vamos colocar no ranque mais inicial possível. Mas eu vou dar o meu melhor aqui, galera. Vamos lá. Essa é uma partida de gameplay onde tentaremos ficar bem. Quem diria que o Goku Black ia ser o meu personagem da primeira partida ranqueada de Fortnite que eu vou jogar, hein? Isso é icônico. Já começamos bem. O loading demorou tanto que a gente foi jogado aqui. Inclusive, a gente faz um vídeo mostrando o Goku Black pra vocês. Em breve, Miles Morales, que quem acompanha nossos vídeos de Fortnite, que já passaram de 200, sabe que a gente já cantou essa pedra do Miles há muito tempo atrás, né? Eu falei pra vocês que eu achava que o Miles chegaria com o lançamento do novo filme do Aranha Verso e... Tito e feito, mano. No agasso profeta do Fortnite, que não se fica em cima de rumores, mas em suposições e em chutes chutados. Mano, o problema da gente ter caído aqui é que a gente caiu atrasadíssimo, né? Todo mundo já desceu. Então, vamos ver, porque parece que o pessoal tá jogando sério aí no ranqueado. E existem duas formas da gente ganhar ranques. A gente conseguir eliminações e a gente conseguir... Ó... Ai! Eu caí com um cara aqui, mano. Botou dupla. A gente conseguir eliminações e a gente conseguir terminar numa posição boa também. Então, esse cara aqui parece que é meu aliado. Vai ter que ser de dupla, mano? Ou eu selecionei errado? Agora que meu parceiro morreu lá do outro lado do mapa, maluco. Que bizarro. Mil metros de distância, mano. O que aconteceu com vocês do loading demorar muito? E aí, na hora que carrega o jogo, o ônibus de batalha já foi? Se já foi soltado e já tava caindo? Foi o que aconteceu aqui comigo. Por isso que eu nem vi que a gente tava de dupla. E eu nem vi que a minha dupla caiu no outro lado do mapa. Como é de dupla, então a gente tem que ficar mais ligeiro ainda. E tomar mais cuidado, né, pessoal? Pega itemzinho aqui. Vamos começar com bebidinha. Suquinha agora. Olha que interessante. Eu acho que o meu parceiro ainda tá na partida. Até porque é ranqueado, né? Então você leva meio mais a sério. Eu vou tentar salvar ele então, mano. Goku Black ao resgate. Temos 150 segundos, maluco. O tempo tá correndo. Será que eu vou conseguir salvar o parceiro que eu nem sei quem é, mas já considero pacas? Claro que a minha primeira ranqueada tinha que começar com o salvamento, né? Como eu tô jogando sério, eu tenho que parar pra pegar itens porque o negócio ficou tenso aqui. Relaxa, meu amigo. A ajuda tá chegando. Só vai demorar um pouquinho mais porque eu tô manobrando aqui. Agora, falando sério, cara. A ranqueada eu acho que é uma adição fantástica pro Fortnite porque é um negócio que te incentiva a jogar. Quando eu tava jogando Pokémon Unite, que eu dei uma parada por enquanto, que eu acho que o jogo deu uma perdida master. Era só ranqueada que eu jogava. Porque é gostoso. É legal. Mesmo que você não vá fazer o top rank, pro player, aparecer lá em primeiro lugar e concorrer a prêmios e tudo mais. É legal participar. E parece que o Fortnite também tá colocando aqui alguns prêmios de temporada para a galera que participar da ranqueada, jogar algumas partidas ranqueadas e tudo mais. E eu acho que quando você tá jogando ranqueada, você aumenta também. Ah, ele aí, ó. Ah, ele aí. Ó o resgate, mano. Resgatei. O resgate. Toma essa Chris Hemsworth. Eu também sei fazer resgate. Quando você tá jogando ranqueada, eu acho que você tenta mais, assim. Igual eu, por exemplo. Tô tentando um pouquinho mais. Não sei até que ponto isso vai ser bom porque as minhas habilidades são limitadas. Mas eu tô um pouco mais atento. Eu tô um pouco mais fugindo das tretas. Enfim, né? Vamos ver se a gente consegue um ranque legalzinho. Vou tentar ressuscitar meu parça aqui. Porque como é de dupla, muito provavelmente a gente vai encontrar outros jogadores em dupla também. Então eu vou ter desvantagem. E aí com essa, mano, a gente ajuda o parceiro também a ter um ranque de qualidade. Vamos torcer pra ninguém ver a gente enquanto a gente faz a ressuscitação aqui. Que é basicamente a esfera do dragão. Não. Aqui é a van da ressuscitação. Que funciona também no Dragon Ball, inclusive. Boco Black. Parabéns. Aí, ó. Draga! Do céu, Xelong! O meu parceiro Curirim! Não, não é Curirim, não. E aí, brother? Tá vendo? O cara nem saiu da partida porque ele ficou me olhando na esperança de eu salvar ele. Ranqueado é tudo, mano. Agora vamos vencer a partida, amigo. Eu não fiz isso tudo aqui pra gente sair zerado, não. Ai, meu Deus. Corre! Vai ser hilário, né? Salvar ele pra nós dois morrer pra tempestade. Olha lá, olha lá, mais uma ressuscitação, mano. Tá vendo? A galera se empenhando. Isso é que eu queria, maluco. Ranqueado é deles. Vamos lá, mano. O que é esse treco aqui, mano? Inquebrável essa madeira aí. Opa. Foi só falar. Por que você tá se ajoelhando pra mim, mano? Não é pra tanto. Eu só te salvei. Vamos lá. Vamos ganhar o jogo. Tá vendo, mano? Não matamos ninguém ainda, mas estamos cautelosos. Tem 31 pessoas ainda. O negócio tá fechando. É um clima diferente aqui. Tá se formando um clima tenso, Brasil. E é por isso que eu acho que esse ranqueado vai dar um gás bacana no Fortnite. Rola pegar um sabre de luz, né, mano? E aí, Obi-Wan? Tudo bem, meu brother? Abriu a fenda para a Star Wars e eu ainda consegui uma tarefa aí que eu tinha feito. Olha isso, mano. Olha isso. Goku Black agora super, super sinistrão, mano. Não precisa de metralhadora quando você tem um sabre de luz e vários trecos pra ativar, né? Ixi, mano. Tô pegando meu passo aqui, velho. Peraí. Não faz isso não, brother. Ah, velho! Eu matei um amigo, mas o amigo matou eu, velho. É por isso que não pode. Deu tudo errado. Tava distraído aí, ó. Décimo quatro. Vamos ver o que acontece agora, depois dessa colocação. Ok, né? Qual é o ranque que a gente vai ficar, mano? Se a gente tivesse conseguido mais eliminações, obviamente, a gente estaria melhorado. Então, estamos sem ranque. Observe. Estamos em prata dois. Talvez esse é o pior, mano. E aí, o curioso, né? O jogo colocou a gente. Eu posso permanecer na equipe, jogar com uma equipe nova, reportar o jogador se ele estiver avacalhando, observar o jogo ou retornar ao lobby. Curiosamente, os modos disponíveis são Battle Royale, o ranqueado, você pode jogar solo, em dupla ou esquadrões. Ou, então, o Construção Zero. Só que o Construção Zero, aparentemente, é em duplas mesmo. Obrigatoriamente. Não tem o Construção Zero solo. Eu não sei por quê. Não sei por quê. Se é pra incentivar a galera. Eu não sei se eles vão botar depois, mas não tá aparecendo aqui. Eu não sei qual é a da Epic. Mas temos esses quatro modos ranqueados aí. E aí, eu acho que eles são separados, né? Se eu for jogar Battle Royale, ó. O ranque tá sem ranque. Se eu for jogar Construção Zero, a gente já tá no prata. Então, curioso aí, óbvio, né? Porque senão, imagina misturar o ranque de dois modos que não tem nada a ver. O que faz sentido. Então, é isso. Acho que a gente mostrou um pouquinho do ranqueado. Me fala o que vocês acharam da adição do ranqueado aí. Próximo vídeo, Miles Morales chegando no Fortnite. E é nóis. Vai te fazer jogar mais? Vai te fazer jogar menos? Vai te fazer jogar ranqueado? Ou você vai preferir jogar sem ranque? E fala tudo isso aí. Grande abraço! Veja os outros vídeos de Fortnite que estão aparecendo aqui. Se inscreve no canal pra mais vídeos de entertainment, videogame, de coisas incríveis, lançamentos, lançamentos do Fortnite. A gente se vê. Valeu! Me segue nas outras redes sociais também, que é sempre bom ter vocês junto conosco. Tchau!